E aí, gente? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um Testando Makes, mas hoje prometo vocês que não sairei daqui que nem a Filó. Para fugir um pouco do que a gente sempre faz, farem um rebocão aqui hoje com vocês. Temos várias coisas muito legais para testar. Uma base, sim, base, paleta de contorno, paleta de sombra bombadíssima, glitter. Minha, tem muita coisa para testar aqui hoje. Vou começar colocando o meio do diadema, que vocês já estavam com saudades, para também não sujar o meu cabelo. Gente, eu sou muito princesa com esse diadema. Vamos lá, gente. Olha que coisa mais mimosa essa base da May Carey. Eu já testei, acho que é uma sombra deles que parece um doce. Como é que é o nome? Macaroon. E vou testar agora a base. Esta base é a Toffee Caramel. Esse é o nome da base, a embalagem é a coisa mais linda. Tem 35ml, tem mais base que o normal aí. E a minha cor é a bala de caramelo, 02. Já testei assim no cantinho, assim, e eu acho que é a minha cor. Não esperei oxidar, mas acho que é a minha cor. Cheirosa. Bem cheirosa. Vou espalhar ela só de um lado aqui primeiro. Vou passar aqui na área do corretivo também, porque a gente não tem corretivo hoje para testar. Uma dica que eu dou para quem está despigmentando a sobrancelha também, gente, que ô coisa, porque tem que ter um tempo entre uma sessão e outra, assim, um mês, um mês e pouco. Por isso que demora tanto para despigmentar. E eu passo um pouco da base em cima dela, ó, tá vendo? E aí já some com um pouco do avermelhado. E eu estou achando esta base loucura, hein? Vou pegar ela do lado de cá para continuar passando aqui. Gente do céu! Que base bonita! Estou olhando ali na câmera para ver se vocês conseguem ver. Achei ela muito bonita. Muito, muito bonita. E acho que esta é exatamente a minha cor. Vou terminar de espalhar aqui. Vou passar só o restinho na testa, que é sempre onde eu quero menos cobertura. Até porque é onde eu tenho menos manchinha e tudo mais. Gente, estou bem chocada com esta base. Deixa eu ver. Ó, só esta tampinha aqui, ela é bem ruim. Ela é bem dura de abrir e para fechar ela é chata. Mas vamos ver aqui. Aplicar no rosto a base líquida mate de longa duração, resistente à água. Ou seja, está aí a promessa. Não testar de animais. Gente! Querem resenha desta base? Que está dizendo que aqui é resistente à água. A gente pode testar outras coisas aí na resenha, né? Porque aqui agora vocês sabem que no testão a gente testa tudo assim no geral. E aí se vocês quiserem uma resenha mais profunda, vocês comentem uma aqui. Comentam. Vocês comentem aqui embaixo. Que aí eu leio os comentários e vejo a galera que é resenha deste produto. E a gente resenha, construção de camada, transferência e tudo mais. Mas a princípio, minha primeira impressão é que ela é muito bonita. A cobertura dela é muito bonita. E ela é muito bonita. Considerações da Marina sobre a base. Muito bonita, muito bonita, muito bonita. Achei super fácil de espalhar. E achei que ela ficou bem bonita. Novamente. E eu acho a cobertura dela bem alta. Olha a minha olheira, ó. Hoje, como a gente está fazendo o revoco, vou pegar um produto que a gente nem está testando. Que é o corretivo da Revlon. O meu é na cor... Não sei se eu já trouxe ele aqui pra vocês, gente. 0,4. Só pra dar um pouquinho mais de cobertura aqui, ó. A gente vai fazer o olhão, né? Espalhar com a esponjinha. Gente, dica de ouro. Essa esponjinha é da Intense do Boticário. Ela é muito boa. Muito, muito macia. Ó. Achei esse corretivo bem legal, gente. Bem, bem legal. Olha como ficou bonito. Gente do céu. Amei. Vou de pó. Porque hoje eu vou meter pó. Não, vou de iluminador. Porque mesmo antes de passar o pó, gosto de passar o iluminador. Depois a gente mete mais iluminador de novo. Vou com essa paleta que eu tô há um tempão pra testar ela aqui. E nunca testo. Que é a Decale Contour. Decale Contour aí da Smashbox. Ela é uma paleta muito pesada, gente, ó. Vamos lá. Vem um papelzinho assim. E tem aí quatro cores. Acho que essa aqui pra mim dá pra usar com duas. Vocês podem ver que eu já meti o dedo no iluminador, né? Que eu não posso ver iluminador. Vem um pó, mas eu não vou usar ele, não. Não vou usar porque eu acho ele bem amarelado. Vem um contorno em dois iluminadores. Já vou vir de iluminador. Vou começar com esse de baixo aqui. Deixa eu ver se ele dá pra mim. Tô achando ele escuro. Tô achando, não, não. Já deu pra ver na câmera que deu muito errado, né? Tem que ser com pessoas com a pele mais escura que a minha. Olha só. É o famoso me lasquei. Mas como eu me lasquei, o que eu faço? Eu igualo ou me lasquei um do lado do outro. Que a gente passa outro iluminador por cima. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Ó, não deu certo, tá vendo? Ele é mais escuro. Vou pegar o mais claro. Passar por cima. Menino de Deus. Olha este iluminador. Qual o nome dele? Não tem. Ele só tem nessa paleta. Vou fazer assim com ele, ó. Nossa Senhora. Que coisa linda. E vou passar ele aqui também. Quando eu faço um make mais assim, um pouco mais elaborada, eu gosto de passar um pouco aqui. E aqui, ó. Depois quando eu preencher a sobrancelha, vocês vão ver. É tipo aqui em cima do ar. Pode passar por cima assim mesmo. Menino do céu. Que loucura este iluminador. Gente, ele é muito diferente. Eu não sei se foi a questão de eu ter aplicado um em cima do outro. Mas ele tem um efeito metalizado de outro nível. Deixa eu passar ele aqui na mão. Engraçado. Olha ele na mão. Parece nada demais. Olha aí. Gente do céu. Chocada. Agora vamos de pó. Este pó é o Fuse da Ruby Rose. E deixa eu abrir. Eu ainda não testei ele. Na verdade, acho que eu testei ele lá na Beauty Fair. Tem uma embalagem linda, rosa. O pó aqui, ó. Como eu vou deixar o pó. Porque caso caia, cai em cima do pó. A gente consegue descolar. Porque como eu não selo muito a pele. Se eu não fizer isso, vai grudar e aí já era. Eu não gosto de fazer olho antes. Eu sei que muita gente que faz esses olhos mais pesados. Gosta de fazer olho antes. Eu não gosto porque eu acho que eu não consigo visualizar direito o que eu estou fazendo no olho. Vocês têm disso também? Ó, eu vou tirar o excesso aqui. Vou dar essa batidinha. Meter pó aqui. Nossa, gente, ele é muito fino. Não quer nem ficar, ó. Estão vendo voando? Muito, muito fino. Sei lá, aqui do lado aqui também. Gente, estou querendo deixar mais pó aqui, mas não estou conseguindo. Ele estava voando inteiro. Estou lá na minha alma. Pra vocês verem a finura desse pó. Gente, tem pó até na minha alma. Gente, resumindo. Achei muito fino. E ficou super bonito. Eu queria ter conseguido concentrar o pó ali. Para efetivamente estar deixando o pó ali. Mas foi difícil. O pó não quer ficar. O fim vai ficar assim mesmo. Hoje até é seco. Tanto pó caiu lá dentro. Vamos preencher a sobrancelha. A sobrancelha eu vou preencher com um negócio que não é lançamento. Mas eu vou preencher aqui. Porque eu não posso ficar com a sobrancelha assim. Eu não tenho nada pra testar de sobrancelha. Esse aqui é o Cabral da Benefit. Um produto maravilhoso. Esse aqui é o mini, tá? E aí eu vou preencher com um negocinho que vem nele mesmo. Minha cor é 3,5. E eu vou só seguir no desenho que já tem. Já já volto aqui com a sobrancelha já preenchida. Porque eu tô fazendo assim que tem um pó lá dentro do meu olho. Sobrancelha preenchida. Vou tirar o que marcou aqui pra gente começar os olhos. Gente, porque eu tenho uma paleta aqui pra testar. Gente, olha essa paleta. Gente, ela é gigante. Olha o tamanho da minha cabeça e o tamanho da paleta. Veneno XL. E essa loucura que vocês estão vendo aí, ó. Gente, essa família linda de rosas. E todas as cores lindas aí. Pegar um pincel só grandão pra gente começar. Vamos começar com esse aqui, ó. Nunca testei nenhuma paleta de sombra da Venus. É a única que eu tenho aqui em casa. É essa, ó. Tá ficando bem da cor que ela é mesmo. Que é essa daqui, ó. Só pra criar um fundo aqui. Gostei. Que ela faça de esfumar. Pigmentada. Bonita. Vou esfumar pra fora aqui hoje. Fazer aquele delineado... Esse delineado. Fazer aquele esfumado infinito, assim, ó. Quando chega aqui, ó. Nesse pedaço aqui, você esfuma assim, ó. Quando tivesse um negócio aqui, você vai esfumando aqui, ó. Tá vendo? Você vai esfumando aqui na direção do cabelo. E vai sumindo com ela. Vou pegar, gente, essa daqui agora, ó. Supreme. E aplicar dentro aqui dessa. Eu achei a escolha de tom dessa paleta muito bonita, né? É muito bonita e é muito usável, assim. São os tons que eu uso. No caso, muito usável pra mim, né? Pode ser que você não goste desses tons. Pega o restinho que sobra da cor, ó. Você vai varrendo meio que pra fora aqui. Vou voltar com aquela primeira aqui, só pra dar uma junção aqui das duas cores. Vou pegar uma mais escura ainda. Essa daqui, ó. Gente, pigmentação. Achei excelente. Excelente, excelente. Nunca tinha testado as sombras deles. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vou deixar essa aqui só do lado de fora, assim. Vou aplicar outra dentro. Será que ficaria bonito este rosão aqui, assim? Vamos testar. Se não ficar bonito, é o famoso amém, que já era, ó. Bem rosão. Ó, acho que vai ficar bonito. Pelo menos aqui na junção com o roxo, ele ficou bonito. Eu acho que não levar ele tão pra dentro. Vai ficar bonito aqui no meio, só. Assim, ó. A gente põe outra cor ali no canto. Eu ainda quero botar um glitter nessa make aqui, gente. Mas gostei do rosa no meio, que é uma coisa que eu não costumo fazer, ó. Já fica a dica pra mim mesmo. No canto interno, a gente vai aplicar o rosa mais claro. Acho que esse aqui, ó. Nossa, gente. Essa paleta tem umas cores muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Peraí que já já eu vou juntar ali a sombra. Ó, sempre volta com a que você aplicou e a sombra. E dá uma junção das sombras, assim, ó. Só um tiquinho. No caso do tiquinho, que eu quero dizer um toquezinho, assim, ó. Entre um e outra. Você juntar as duas sombras que você tá passando. Quero pegar... Não tem nem uma clara. Vou pegar o iluminador. Vou pegar o iluminador. E vou passar ele aqui, ó. Peraí que eu já volto com outro pincel pra fazer o que eu falei pra vocês. Juntar as duas sombras, ó. Passar ele aqui. Volto com o pincel bem grandão. Sem colocar mais sombra, faço assim, ó. Que é a mesma coisa. Vai esfumando e juntando as duas sombras aí. Quando eu faço esses olhões, assim, eu acho estranho se não tiver sombra embaixo, viu? É uma coisa minha mesmo. Vou pegar aqui a sombra mais escura. E vou esfumar aqui, assim, ó. Ó. Eu gosto muito mais assim, porque eu acho que junta, sabe? Assim, eu acho que fica faltando alguma coisa. Peraí que a gente ainda tem um glitter. Eita, quase que eu durmo a paleta. Peraí que a gente tem um glitter maravilhoso pra aplicar no olho. Mas antes quero terminar a pele. Já vou aproveitar que eu peguei a paleta aqui de sombra. Vamos lá, de contorno pra testar essa paleta aí. Ele é bem cinza. Bem cinza mesmo. E aí eu já não sei se me agrada. Eu não gosto de contorno tão, tão frio. Vou misturar ele com esse outro aqui, ó. Ó. Os dois juntos eu já gosto mais. Muito pigmentado. Muito bonito. Mas esfarela pra caramba, ó. Principalmente o outro ali. Um tiquinho aqui na terra. Um tiquinho aqui no nariz. Passando aqui só o mais quente. Passar esse esfume aí. Vou pegar esse aqui. Acho que ele vai funcionar pra mim como blush. Ó, funciona. Esse aqui. Com mais pincel, gente. Não tem problema, ó. O blush eu uso só nesse alto aqui da maçã, assim, ó. Vou voltar com mais iluminador. Porque o pó ele dá uma apagada. Esse aqui iluminador lindo. No nariz também. Aqui no alto da maçã eu gosto desse reluzente aqui, ó. Bem nesse alto da maçã aqui. Se você gostar dá pra passar aqui também. Eu não gosto muito de passar aqui. Em mim eu não gosto. Vou passar uma bruma, gente. Essa aqui é a Perfect Glow pra tirar esse efeito do pó. Porque hoje foi muito pó na cara, né? Enquanto seca, gente, vamos ao glitter. Bruna Tavares tá lançando BT Glue e quatro cores de glitter. Que são assim, loucura. Loucura. Olha que embalagem linda. São todos dessa coleção Melrose. E tem vários tons, ó. Acho que aqui pelo fundo dá pra ver. Tem esse roxinho, ó. Este dourado, que eu acho que vai ficar loucura com essa make. Tem também este rosa, que também ficaria loucura. E tem este aqui, que é o quê? Rose Gold. Vários combinariam aqui hoje. Gente, olha como eles são lindos. Esse aqui é o Rose Gold. Será? Acho que a gente vai de Rose Gold aqui. Uma dica pra colar glitter, gente. Que ela mesmo dá. O que você pega? Tu pega a cola de glitter dela. Coloca, vou colocar aqui na tampa mesmo. Coloca uma gotinha aqui. E cria uma laminha com este glitter. O que eu amei desse glitter da Bruna. É que ele tem um contençor ali, ó. Glitter, gente, é um problema, ó. Aí aqui você consegue tirar ou mais. Ou tirar assim, salpicar do glitter dela, ó. Sensacional esse contençor. E aí você põe o glitter na cola. Você mistura assim, ó. E a tampa mesmo, ó. Ó, aqui faltou cola. Ele tem que virar uma piscininha de glitter. Vou mostrar pra vocês quando estiver pronto aqui. Aqui, ó. Tem que ficar nessa consistência aqui assim, ó. Um creme, tá vendo? É porque dá tanto reflexo que não dá pra ver. Ele fica um cremezinho. Eu gosto de pegar um pincel de esfumar. Esse aqui é da Fendial 102. E aplicar assim, ó. Gente, olha a loucura desse glitter. Com o pincel de esfumar, porque aí ele fica esfumado o glitter. Não fica concentrado, sabe? Vou deixar ele mais aqui no meio mesmo, assim. Não vou aplicar tanto, porque senão ele vai sumir com a nossa sombra. Gente, mas esse glitter, ele é muito bonito. Eu tenho visto a Bruna fazendo várias maquiagens com ele. Mas vendo agora pessoalmente, achei ele muito mais bonito. Gente, ele é muito bonito. E essa dica do glitter aí você leve pra sua vida. Porque... Ó, tá vendo como é que o glitter fica bonito? Fica bem espalhado. Óbvio que você consegue concentrar mais. Mas eu acho bonito esse efeito assim, ó. Gente, olha que coisa linda que ficou. Vou passar uma máscara aqui só pra gente dar um mini acabamento. Só pra vocês conseguirem visualizar o olho. Porque máscara é outro negócio, né? Que quando você passa, parece que a maquiagem inteira faz sentido. Pelo menos pra mim. Vou passar só no olho pra vocês verem. Tô aplicando uma máscara que eu amo. Que é a da Avon Genius. O nome dela é Genius. 5 e 1. Ó só. Uma camadinha dela já faz diferença. Gente, esse glitter, ele é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Esse que eu passei foi o Rose Gold. Já aproveita o momento. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, clica aqui no gostei. Hoje a gente deu sorte com os produtos, hein? Amei, 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 amei. Passei só duas camadinhas pra gente dar um acabamento. Tô procurando o batom. Vou passar um batom da Makery também. Gente, as embalagens dele são as coisas mais lindas, né? Essa cor é a Jujuba. Será que vai ficar bonita essa cor? Vamos ver. Nossa, super cheiroso. Tem cheiro de balinha. Gostei, mas acho que eu gostaria de um negócio mais nude. Menos marrom. Achei muito bonito, mas... Vou passar um novo da Ruby Rose que eu tenho aqui. Deixa eu abrir aqui. Da Fuse, na cor 360. Ele é bem corretivão, bem clarão. Vou passar ele no meio, assim, ó. Vai ficar bonita a junção dos dois. Gostei mais. Gente, gostei. Eu amei essa paleta. Esse glitter da Bruna, eu estou, assim, enlouquecida. Ele é muito fino, gente. Ele ficou muito bonito, tá vendo? Muito brilhoso. Estou chocada. Você diga aí qual o produto favorito que você achou daqui. Se você já testou algum desses aqui, já já eu estou de volta, gente. Beijo. Tchau.